O que aconteceu com o Alessandro Monserrat? É que eu não consigo, mamãe, eu não consigo. Depois que eu fiquei sabendo o que vocês fizeram, eu não... Eu não consigo aguentar quando ele me toca. Eu não gosto que ele se aproxime de mim, não gosto que ele me beije. Quem não aguenta mais as suas besteiras sou eu! Ou quer que o Alessandro perceba tudo e não nos ajude mais? Hã? Ou seu pai ficou mais de três meses no hospital e quem pagou a conta, Monserrat? Ou você quer que seu pai descubra tudo o que nós fizemos, todo o plano que nós armamos? Hã? Quer que ele morra de tristeza? Não, não, não quero. E então? E então, princesa? Ai, mamãe... O seu noivo é um homem muito bom, Monserrat. Tudo o que ele fez foi por você e pelo amor que ele sente, meu amor. Mas ele me comprou, mamãe, ele me comprou. O Alessandro me comprou como se eu fosse um objeto. Eu me sinto uma estúpida. É que antes eu me sentia culpada e eu morria de vergonha por acreditar que estava enganando ele, quando na verdade, desde o começo, vocês tinham combinado pra fazer isso comigo. Só que na verdade, quem foi enganada nessa história fui eu, a sua própria filha, mamãe, eu. Ai, para, para, para! Não seja tão dramática! Tá? Se em algum momento da minha vida, eu achei que algum dia eu fosse conseguir amar o Alessandro, agora eu tenho certeza que eu só vou conseguir odiar ele. Então eu sinto por você, porque já está muito tarde para mudar de opinião, princesa. Amanhã, querendo ou não, vai ter que casar. Não se preocupe, você pode ficar muito tranquila, porque amanhã eu vou me casar com ele. Só que eu vou me casar odiando ele. E eu vou logo avisando que o preço que o Alessandro vai pagar por ter me comprado vai ser muito mais alto. Cada minuto, cada segundo da minha vida ao lado do Alessandro, eu vou fazer ele pagar por tudo isso que ele me fez. Eu nunca tinha te ouvido falar assim, mas você está errada, Monserrat. O Alessandro te ama! E você ainda tem coragem de defender o Alessandro? Você está fazendo isso porque você é igual ou pior do que ele. Princesa, quero que entenda que eu quero o melhor para você. Saia agora do meu quarto. Eu não quero mais falar com você. Eu não quero que você dirija a palavra a mim. Você tem que se acalmar, Monserrat. Olha aqui, se você realmente quer que amanhã eu entre naquela igreja para me casar com o pior homem da minha vida, eu acho melhor você nem tentar se aproximar de mim. Por que fique sabendo que eu ainda posso mudar de opinião? Me deixe em paz! Sai daqui, me deixe em paz! Sai! Sai do meu quarto! Peça desculpa! É você que tem que me pedir desculpa! Isso eu não vou fazer nunca! Eu não vou fazer nunca!